Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Meu nome é Lucas Felpi, e se você não me conhece, esse daqui é meu canal. Hoje eu vou fazer a parte 2 da sequência de vídeos que eu comecei, no outro vídeo de matemática, resolvendo as questões do Enem 2018 de matemática. Na parte 1 desse vídeo que eu vou deixar aqui no card... Errei o card? É aqui do lado... Na parte 1 dessa série de vídeos que eu vou deixar aqui no card, e no link na descrição também, eu comecei a resolver as questões, eu fiz as 9 primeiras, e agora eu vou fazer as próximas 9. Naquele vídeo eu fiz da 136 até a 144 do caderno rosa, e nesse vídeo daqui eu vou fazer da 145 até a 153. Então, se você não tá com o caderno rosa, também vai ficar aqui na descrição a correlação entre as questões do caderno rosa com as outras cores de caderno. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, porque eu não vou dar as instruções de novo aqui, as instruções estão no outro vídeo, sobre como eu tô fazendo esse estilo de vídeo pra ir rapidinho e poder resolver todas pra vocês. Na questão 145, ele diz que tem uma pessoa que colocou numa caixa vários cartões de questões, de vários níveis, fácil, médio e difícil. E aí ele colocou no começo 20 cartões, sendo que 25% eram fáceis. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular quantas já tinham de fáceis antes de ele fazer qualquer alteração e qualquer coisa que ele pede ali. Então, 5 fáceis das 20. E depois, ele quer acrescentar mais perguntas fáceis na caixa pra que a probabilidade de alguém tirar uma questão ali e ser fácil é de 75%. O que isso significa? Significa que, a cada 4 questões, 3 têm que ser fáceis. Porque 75% equivale a 3 quartos. 75 sobre 100, 3 sobre 4. É só simplificar. Sendo assim, é só montar uma equação. Você tem que lembrar a forma de probabilidade. Probabilidade, você calcula colocando o número de possibilidades favoráveis em cima sobre o número de possibilidades totais. O que é favorável nesse caso? Pegar uma questão fácil. E o total é o número de questões que tem ali na caixa no total. O que eu montei foi 5 mais X. Chamei de X o número de perguntas fáceis que ele vai acrescentar na caixa sobre 20 mais X é igual a 3 quartos. Um erro muito comum é achar que tem 20 questões no total e colocar 5 mais X sobre 20. Só que quando ele acrescentou X questões fáceis, ele acrescentou tanto no número de questões fáceis, tanto no número de questões totais. Então, a probabilidade vira 5 mais X sobre 20 mais X. Isso vai ser igual a 3 quartos. E aí, resolvendo a equação, dá que X é 40, alternativa D. Essa questão é uma questão de matriz. Tinha que saber, basicamente, o que é I e o que é J dentro de uma matriz. Ele diz que o elemento A, I, J é o valor em milhões de reais de uma transferência do banco I para o banco J. O que isso quer dizer? Você tem que lembrar que I é o valor da linha da matriz e J é o valor da coluna da matriz. Então, é a transferência do banco da linha para o banco da coluna. Significa que quando você pegar um valor ali no meio, por exemplo, pega o valor A, 2, 3. Quer dizer que é o valor que está na linha 2 na coluna 3. Esse valor ali está 2, ou seja, 2 milhões de reais foram transferidos do banco 2, do banco da linha, para o banco 3, que é o banco da coluna. Ou seja, o banco da linha é o que dá e o banco da coluna é o banco que recebe. Isso explica o porquê a diagonal está toda cheia de zeros, porque não dá para você transferir de um banco para ele mesmo. Então, os valores A, 1, 1, A, 2, 2, A, 3, 6 não existem, por isso são todos zero. E a pergunta é qual é o banco que mais transferiu dinheiro, mais deu dinheiro? A gente tem que lembrar que os bancos que dão dinheiro são os da linha. Então, quando você vê em uma linha, é todo o dinheiro que um banco deu para outros das colunas. Por isso que eu anotei ali do lado, na matriz, os números 1, 2, 3, 4, 5, para mostrar que a linha 1 era todo o dinheiro que o banco 1 deu para outros bancos. A linha 2 era todo o dinheiro que o banco 2 deu para outros bancos. Assim por diante. E aí, eu fui somando na horizontal. E aí, somando de cada linha, deu que o 1 era o que tinha maior valor. Então, a alternativa A. A questão 147 era uma questão de logaritmo. Essa foi uma das questões que eu errei. Podem falar que vocês acertaram, podem desbobar. Eu errei essa questão, porque eu sabia que ela era uma questão difícil. Quando vem log, eu já falo. É difícil. Por quê? As pessoas erram. As pessoas têm dificuldade com essa matéria. Então, as pessoas erram normalmente uma questão que tem log. Então, eu pulei e deixei para depois. E depois não sobrou muito tempo para resolver. Não saber resolver, chutei. Eu acertei outras questões por ter pulado essa. Mas, eu vou colocar aqui a resolução que eu fiz dessa questão. Ele disse que tem um empréstimo, que cada parcela é fixa de R$820. Mas, se você antecipar parcelas futuras, você consegue um desconto nessas parcelas. E ele te deu a fórmula. V é o valor futuro da parcela, que vai ser sempre R$820, porque, como a gente falou, a parcela é fixa de R$820. E P é o valor presente que você consegue ter se você antecipar N meses. Uma pessoa vai pagar a trigésima parcela, a parcela número 30, com uma outra futura. Mas, que ele quer desconto naquela parcela futura que ele vai pagar. E ele quer um desconto maior do que 25%. A primeira coisa que eu fiz foi manipular a fórmula para conseguir... Eu deixo tudo de um lado só da igualdade e deixo o P sozinho. Então, foi isso que eu fiz. P é V sobre 1 mais I elevado a N. E eu sei que o V vale R$820, que é o valor fixo da parcela para sempre, no futuro. E I é 0,0132. Cuidado, porque tá por cento. Não é 1,32. É 0,0132. É dividido por 100. E aí, esse vai ser o valor presente daquela parcela adiantada N meses. Agora, como você vai saber quantos meses vai ter que ter para você conseguir o desconto? Ele quer que esse valor P presente dê um desconto maior que 25% no valor original, que era R$820,00. Então, se ele quer um desconto de mais de 25%, ele quer que o valor seja menor do que 75% de R$820,00. Só que, em vez de fazer por inequação, eu prefiro fazer por equação normal, colocar igual, porque confunde menos a sua cabeça. E depois você aproximar para o que você precisa, para mais ou para menos. E aí, você ficou com essa equação. Você resolve, fica lá com 4 sobre 3 igual a 1,0132 elevado a N. E aí, você vai por log natural dos dois lados. Por quê? Porque ele te deu log natural de 4 sobre 3 e log natural de 1,0132. Então, você sabe que você tem que usar o log natural, você coloca dos dois lados. E aí, você vai conseguir substituir. E depois, com esse substituir, você vai encontrar o valor de N, que é aproximadamente R$21,96. Mas ele quer um desconto maior do que 25%, então vai precisar de mais tempo. Em vez desse valor quebrado, você vai ter que aproximar para cima, arredondando para um número inteiro maior, que vai ser R$22,00. E se ele está pagando a trigésima parcela, que é a parcela 30, ele vai pagar junto com aquela, a de 22 meses à frente, que é a número 52, alternativa C. A questão 148 envolvia um jogo em que os alunos tinham que dar ou uma equação de reta, ou uma equação de circunferência, que passasse pela origem e por pontos dados no plano cartesiano. Quanto mais pontos diferentes da origem eles atingissem, com a reta ou com a circunferência deles, mais pontos eles ganhavam para o jogo. E agora ele pergunta qual é a equação que vai dar mais pontos para o aluno. O que eu fiz foi testar por alternativa, então vamos lá. Alternativa A diz X igual a 0. Isso não é nenhuma equação de reta, não tem Y ali. Não tem como você montar um gráfico com isso. A alternativa B diz Y igual a 0. A equação da reta Y igual a 0 dá uma reta constante, que em todos os valores de X, Y é 0. Então quer dizer que vai passar pelo C, que é Y igual a 0, X igual a 4. Vai ganhar então um ponto essa equação. As alternativas C, D e E são equações de circunferência. E para isso a gente vai ter que lembrar como é uma equação de circunferência reduzida, principalmente. Numa equação reduzida de circunferência, você tem que lembrar que os valores do centro da circunferência são dados e o raio é dado ali no meio, estão escondidos. Então quer dizer que o valor de X ao quadrado vai estar X menos A ao quadrado. Esse A é o valor X do centro da circunferência. E no Y ao quadrado vai estar Y menos B ao quadrado. Esse B é o valor Y do centro da circunferência. E depois do igual da equação, vai ter um valor que é o R ao quadrado. Vem comigo. Um por um. Na C, X ao quadrado e Y ao quadrado. Quer dizer que não tem nada subtraindo nem do X nem do Y. O A e o B são 0. Então quer dizer que o centro da circunferência é 0, 0. O centro da circunferência é a própria origem do plano cartesiano. E qual é o raio? É a raiz de 16. Porque 16 é R ao quadrado. Então o raio é a raiz de 16, é 4. Agora vai lá. Se o centro da circunferência está aqui na origem e o raio da circunferência é 4, quer dizer que a circunferência vai passar pelo C e vai passar pelo A. Então vai ganhar dois pontos cada, vão ganhar quatro pontos. A alternativa D, o centro da circunferência vai estar no ponto X igual a 0, Y igual a 2. O ponto E. E o raio da circunferência vai ser a raiz de 4, vai ser 2. Então montando a circunferência vai ser centro no E, raio 2. Vai passar pelo origem, mas não ganha ponto. Vai passar pelo D e vai passar pelo A. Então quer dizer que vai ganhar dois pontos em cada ponto que passou, né? Quatro pontos. E a alternativa E, ela é a mais complicada. Ela tem o centro 2 e 2, porque o X está subtraído de 2 e o Y está subtraído de 2. Então o centro da circunferência é esse ponto D aqui. E o raio da circunferência vai ser raiz de 8. Raiz de 8 é raiz de 4 vezes 2. Então é 2 raiz de 2. Como você vai saber aonde tem raio 2 raiz de 2? Qual é essa medida, já que tem raiz? Pega esse quadrado que tem aqui embaixo do centro da circunferência, embaixo do D. Ele tem lado 2, aresta 2 e aresta 2. Qual é a diagonal de um quadrado? É a aresta raiz de 2. Então quer dizer que essa diagonal do quadrado aqui vale 2 raiz de 2. Então quer dizer que esse é o raio da circunferência, a diagonal de um quadrado 2. E então quer dizer que essa circunferência vai passar por C, B, A e a origem. Vai passar por 3 pontos diferentes da origem, vai dar 6 pontos, alternativa E. A questão 149 pede o menor caminho para ir de B até A, passando ou por semirretas ou por arcos de circunferência. Só que eu, por exemplo, não sabia qual ia ser o menor caminho. Eu não sabia se ia ser menor fazer duas semirretas, um arco tal, outro tantas semirretas. Eu não sabia exatamente isso. Então o que eu fiz foi testar por alternativa também. Que nem a última questão. Primeiro, ouvir se todas as alternativas seriam válidas, se todas são um caminho coerente e que poderia ser possível de se realizar para essa questão. A alternativa A representa o caminho em que você faz 3 semirretas, arco de circunferência 1 e 5 semirretas até o A. A alternativa B representa um caminho de 2 semirretas, um arco de circunferência raio 2 e depois 4 semirretas até o A. E assim por diante, todas representam um caminho possível nesse sentido, diminuindo o número de semirretas e aumentando o raio da circunferência. Então quer dizer que todos são caminhos possíveis. Agora, qual é o menor? Você só vai descobrir qual é o menor se você substituir π pelo valor que ele te deu. Ele disse que π vai ser aproximado para uma casa decimal. Então vai ser 3,1. Eu substituí π por 3,1 em cada alternativa e aí descobri que o menor caminho seria o caminho A. A questão 150 se trata de cinco diferentes caixas, que são formatos de paralelepípedo, em que vão ser colocados cilindros. E ele deu as medidas das caixas e a medida de um cilindro. Você tem que descobrir qual é a caixa que vai caber mais cilindros. O que eu fiz foi analisar por dimensão. Ou seja, o comprimento da caixa vai representar quantos cilindros cabe na horizontal, né? Cabe pelos diâmetros. Então, por exemplo, vamos pegar a caixa 1. Se ela tem comprimento 8 cm, quer dizer que vão caber dois cilindros na horizontal. Eu basicamente dividi o comprimento pelo diâmetro. A largura também é de 8 cm. Então quer dizer que na largura da caixa também vão caber dois cilindros. Então na base vão caber dois e dois. Vão caber quatro cilindros na base. Por isso que eu pus esse igual a quatro. E na altura, são 40 cm de altura. Dividido por seis, que é a altura de um cilindro, vai dar inteiros seis cilindros. Quatro cilindros na base, vezes seis. Porque vão ser seis níveis dentro daquela caixa. 24 cilindros na caixa 1. E assim por diante. Eu fui dividindo o comprimento e a largura pelo diâmetro do cilindro, que era quatro. E dividindo a altura da caixa pela altura do cilindro, que era seis. E aí depois vendo quantos cilindros no total iam caber. Porque você descobre quantos cabem na base da caixa. E depois quantos cabem na altura da caixa. Depois de fazer tudo isso, eu descobri que a caixa 4 era que cabia mais cilindros. Cabiam 30 cilindros. Coloquei a alternativa D. A questão 151 era uma questão de PA. Ele diz que a prefeitura quer colocar postes de iluminação partindo de uma praça. O primeiro poste vai estar a 80 metros da praça. E o último poste vai estar a 1.380 metros da praça. E vão ser colocados de 20 em 20 metros. Então vai estar primeiro a 80 metros da praça. Depois a 100 metros da praça. 120 metros e assim por diante. Isso é uma PA. Em que o primeiro termo é 80. O último termo é 1.380. E o R é 20. O que ele quer é saber qual vai ser o custo de fazer tudo isso. Sendo que cada poste vai custar 8 mil reais no máximo. Pra você saber o custo total, você tem que saber o número de postes que foram colocados. E isso você descobre pela fórmula do termo geral da PA. A fórmula do termo geral da PA pede o A1, o primeiro termo. O AN, o último termo. O R e o número de termos. Você tem três informações e você quer a quarta. É só substituir na fórmula do termo geral. E foi isso que eu fiz. Logo de cara, eu descobri que o N era 66. Sabendo que vão ser colocados 66 postes e cada um vai custar no máximo 8 mil reais. Multiplica 8 mil por 66. Vai dar 528 mil reais. Alternativa C. A questão 152. A questão 152, gente. Eu espero que vocês tenham acertado. Porque era uma questão fácil. Bem fácil mesmo, assim. Não exigia quase nada de conta. Se você vê pelo meu raciocínio, tem uma linha de conta. O que acontece? Ele deu um gráfico e ele diz que a variação de 2013 a 2015 foi linear. Ele quer o dado de 2014. O que você pode ver? Que de 2013 até 2015, diminuiu 8%. Se isso foi constante com o tempo, até 2014, que é a metade de todo o tempo, vai ter diminuído 4%. Então, se era 67% em 2013, em 2014 vai ser 63%. A alternativa B, 63%. E por último, a questão 153. Ela falava de escala. Você tem um barco com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. Você quer fazer uma representação menor desse barco com uma escala. Ele quer saber qual vai ser essa escala. Primeiro, vamos pensar na esteira. A esteira, que é de 90 metros, tem que ser representada em mais de 4 centímetros. Então, eu fiz uma regra de três. Primeiro, 4 centímetros está para 9 mil centímetros e 1 centímetro está para X. Lembra que a escala é sempre você pegar 1 centímetro na representação para quantos centímetros vão ser na vida real. E então, eu descobri que esse valor seria 2.250. Só que eu não fiquei tão confiante para saber se ia ter que ser menor do que 2.250 ou maior do que 2.250. Então, eu fiz um teste. Eu gosto desses testes para confirmar. Ele pediu que o valor fosse maior do que 4 centímetros. Então, eu pensei, quanto que vai ser a escala se eu fizer um valor maior do que 4 centímetros? Se eu fizer um valor como 5 centímetros? Então, eu fiz uma regra de três. Essa escala deu 1.800. Então, quer dizer que ia ter que ser um valor menor do que 2.250 para dar a escala que ele pediu. Então, assim, eu fui testar a outra informação que ele deu, que o guindaste tem que estar entre 0,5 centímetros e 1 centímetro na representação. Pegando o valor máximo que ele deu para esse guindaste, que é 1 centímetro de altura, a escala é fácil. 1 centímetro na representação para 1.500 centímetros na vida real. Essa é a escala máxima. Só que, aí também eu queria perceber se ia ter que ser um valor maior ou menor do que 1.500 para abaixar a representação. Já que eu quero que o guindaste tenha menos que 1 centímetro até chegar em meio. Então, eu tentei aumentar a escala. Eu tentei colocar 1 centímetro para 1.600 centímetros e x centímetros para 1.500 centímetros. Para ver quanto daria para 1.500 se você aumentasse a escala, aumentasse esse número, né? E aí, fazendo a conta, deu 0,75. Então, quer dizer que sim, se você aumentar a escala de 1.500, vai dar um número menor do que 1 centímetro. Então, isso quer dizer que o valor x, que é o valor na vida real para 1 centímetro na representação, vai ter que ser maior do que 1.500 para atender os critérios do guindaste, e menor do que 2.250 para atender os critérios da esteira. É a alternativa C mesmo. Bom, gente, eu fico aqui por hoje. Essa foi a segunda parte da nossa sequência de vídeos Resolvendo a Matemática do Enem 2018. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Se não gostou, deixa o dislike também para eu saber que foi ruim. Se vocês não entenderam alguma questão, ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu posso tentar ir respondendo. E até a parte 3. Até lá. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho